A gente começa o Jornal do Almoço falando de um projeto de lei que já causa polêmica nas ruas da capital. A proposta é ampliar o espaço exclusivo para pedestres no centro histórico, mas para que isso ocorra, os veículos particulares vão ficar impedidos de circular por várias quadras. Circular pelo centro de Porto Alegre é encontrar uma confusão no trânsito. Quem tem mais direito ao espaço público? Um projeto de lei que ainda não foi aprovado defende a criação de mais locais para pedestres no centro histórico. A proposta é restringir a passagem de veículos particulares em aproximadamente 30 quarteirões. Nas ruas e avenidas que delimitam essa área, como a Siqueira Campos, a Júlio de Castilhos, a Doutor Flores e a Salgado Filho, o tráfego continuaria normal. A proibição seria dentro desse limite e atingiria avenidas como a Sete de Setembro e a Borges de Medeiros. O autor do projeto diz que as pessoas que moram ou trabalham no centro não vão ser afetadas. Veículos de emergência, veículos escolares, o transporte coletivo, moradores, comerciantes e depois na regulamentação da lei, caso for aprovada, o executivo também, através do regulamento, poderia detectar outros serviços essenciais. Comerciantes, por exemplo, que precisam se deslocar até ali, veículos de carga e descarga. O projeto ainda está na Câmara de Vereadores e não tem data para ser votado. Mas o assunto já divide opiniões de motoristas, pedestres e comerciantes aqui no centro histórico da capital. Acho que seria perfeito, seria bom para a circulação de pessoas. Ele trazia uma certa dificuldade para mim, que eu costumo usar sempre o carro, né? Mas eu acho que, dependendo do motivo, pode ser até uma causa viável, né? Eu acho que ela é uma ideia excelente, porque reduz o fluxo de trânsito, vai ficar melhor para o trabalho, eu acho melhor a circulação e tudo, vai ficar muito boa. Se melhorasse o transporte público, não dava mais de carro, não dava de ônibus. Quem trabalha em lojas e estacionamentos da região tem medo de perder clientes. Eu acho que todo o transporte que passar por aqui aumenta mais as nossas vendas aqui dentro, né? Bem mais do que só táxi e lotação, no caso, né? Eu dependo deles, né? Para o fluxo de veículo só particular. Opiniões à parte, o projeto traz à tona um assunto mais amplo. A necessidade de pedestres, ciclistas e motoristas saberem onde termina e começa o espaço de cada um.